E um homem de 33 anos, completamente descontrolado, tentou agredir a esposa e arremessou objetos quebrados na casa da mãe dele, no meio da rua, no bairro Nova Aurora. Para conter o suspeito, a polícia militar utilizou balas de borracha e, de acordo com a PM, o homem quebrou vários objetos da casa da mãe dele. Depois jogou tudo no meio da rua. Reagir à prisão também, ele cometeu este crime reagindo à prisão e tentou atingir um policial com pedradas. Para a polícia militar, a vítima relatou que o marido chegou em casa bêbado e drogado, exigindo dinheiro para comprar mais drogas. Diante desta negativa, ele ficou agressivo e agrediu a esposa com um forte chute na perna direita, além de projetar a mulher contra a parede, causando lesões na perna e no antebraço esquerdo. A polícia foi acionada, mas quando a equipe tático móvel chegou ao local, o suspeito já estava na casa da mãe dele, quebrando vários objetos e jogando tudo na rua. Ainda segundo a PM, o homem também teria investido contra os militares e tentando lançar uma pedra grande em um dos policiais, sendo então atingido na região das costas pelos disparos efetuados pela polícia com balas de borracha, que são balas de efeitos não letais. Mesmo ferido, o homem reagia e precisou ser dominado e algemado para poder ser levado à delegacia da Polícia Civil. Então o cara enlouqueceu, ele ficou completamente doido, estava drogado, embriagado e a PM precisou fazer essa contenção.